A estética avançada a maia, você faz esculptra na região da testa? Não. Esculptra na testa, polilático na testa? Não. Muito risco é uma técnica que existe a possibilidade de, porém não é reproduzível e não é previsível. Então eu só ensino dentro dos meus cursos, só ensino para você o que é previsível e reproduzível, o que você tem que conseguir fazer e trabalhar com 100% de segurança. Existem técnicas, esculptra na região frontal, é pedir para sifu. Você pode trabalhar na região frontal com hidroxapatita hiper diluída, mas esculptra tem muito risco, tá? Existem técnicas, esculptra na região frontal, é preciso ver e não é previsível. Existem técnicas, esculptra na região frontal, é preciso ver e não é previsível.